Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, temos uma conquista secreta, relacionado a esses túmulos o primeiro fica nesse local, se der para interagir é bom proveito, vamos ter esse NPC, que vai estar contando uma pequena história para nós com a vinha de estou, seu Tello, seu Cato é lindo, seu Cato é lindo de meu Cato é Um Dia de morrer, eu estou, seu Cato, eu estou, seu Cato é lindo, eu estou, seu Cato é um dia com os meus pais, eu vou falar sobre esse Cato é um dia, e eu estou, seu Cato é um dia nosso segundo tumulo, fica nesse local, perto do Forte bem escondido, vamos interagir com ele outro tumulo fica nessa vila, vou mostrando para vocês, todas as localizações deles, claro que vai ter alguns, que praticamente não vou conseguir interagir, pois já coloquei a flor lá, pelos locais, vai interagindo com o Tundo que ainda não viram, vão ganhar a conquista o próximo tumulo fica chega perto do chefe, que temos na ilha, olha ele lá embaixo, os tumulos estão bem escondidos pelo menos este outro, já marquei a localização dele, dei um leve corte para acelerar o processo, e não demorar tanto o outro fica bem na cabeça da serpente, já mostrei, resolvendo todo o quebra cabeça dessa área, não preciso mostrar 2 vezes é bem nessa área que vamos ter o tumulo, recebi a conquista fora da ordem, quem quiser fazer nessa ordem, bom proveito o meu, alguns tumulo ficaram semanas, que passei lá e coloquei a flor, então não consegui colocar novamente, porém o que faltava já completamos, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima